Agora, pessoal, então, tá aqui, né? Depois dessa data de janeiro de 2020, né? Queimá-se aparece cicatrizada, que ela mostra esse susto todo, porque aquilo ali que estava dentro do barro, né? Ela já tinha ido descobrir, né? Mas as autoridades com o cão farejador que estava procurando Lucilene, estava procurando Lucilene viva, né? Como teve certeza realmente que Lucilene passou por ali, né? É o que a família diz, né? Que o celular de Lucilene, desculpa, que o celular de Vanderlei e Lucilene tiveram ali, né? Realmente, aí agora para que todos saibam, viu? Que realmente o celular de Lucilene, Vanderlei, deu o celular para Lucilene, como está no BOzinho de Lucilene, que a família também não sabia. E Lucilene, realmente, o telefone dela, o celular dela ficou, porque ela levou o celular de Vanderlei, o novo que ele deu para ela, e com isso também ainda levou os documentos dela, que é os documentos que ainda estão atualizados, que estavam em dia, estão entendendo? E que o mais engraçado de tudo isso é que depois que Lucilene desaparece, depois que o Vanderlei sai do hotel no dia 11 de janeiro de 2020, a família fica dentro do hotel, a família fica por conta de tudo do hotel, aí o que é que aparece também, aí aparece, aparece o celular novo que o Vanderlei tinha dado para Lucilene, porque eu quero explicar que é o verdadeiro celular velho que estava quebrado de Lucilene, as autoridades já tinha, entendeu? Já tinha pegado, quando levou tudo de Vanderlei, o computador, tudo isso, as autoridades já tinham. Agora, o celular que a Lucilene tinha e que foi o Vanderlei que deu, este celular, as autoridades ainda não tinham, não. Este celular, quem foi levar foi a Márcia para as autoridades. Sabe por que a Márcia foi levar este celular? Para as autoridades? Porque a Márcia descobriu que este celular, é o celular novo que o Vanderlei deu para Lucilene e que este celular, a Lucilene saiu com ele e o velho dela, as autoridades já tem, já foi periciado e não foi encontrado nada. Vocês estão entendendo? Aí, o que é que acontece? Aí, a Márcia pega o celular que o Vanderlei deu para Lucilene, que ainda está no nome de Lucilene, e levou para as autoridades, fazendo toda esta gravação, com gritos de terror, e tudo e tudo isso, e levou para as autoridades, dizendo que tinha o celular do Vanderlei e que este celular tinha que ser periciado, porque este celular foi encontrado e é do Vanderlei e ele estava escondendo. Aí, mais uma vez, elas caíram do cavalo. Por quê? Porque o Vanderlei já tinha dito para as autoridades, no B.O. dele está escrito que ela saiu levando R$ 1.500, que ela saiu levando o celular novo que ele deu para ela, porque o dela estava quebrado e ele deu um para ela, até para rebater a conta que ele tinha com ela, de negócio de sociedade. Tudo isso está bem depoidinho no depoimento de Vanderlei. Então, esse telefone que elas insistem e depois os amiguinhos dela insistem de dizer que o telefone, o celular do Vanderlei estava na olharia, ela sim, é verdade, o celular do Vanderlei deu na olharia, mas não estava na mão de Lucilene, desculpa, não estava na mão de Vanderlei e sim da Lucilene. Vocês entenderam? Então, é aí que está a situação. A Lucilene esteve na olharia realmente. Aí, o que é que acontece? Agora, há pouco, depois... Desculpa aí. Aí, o que é que acontece? Agora, há pouco, depois de descobrir que realmente o Vanderlei nunca esteve na olharia, vocês entenderam? Agora, há pouco, antes de cair do cavalo e... Porque ali na olharia, tenho certeza absoluta que a Lucilene esteve lá, esteve lá viva e ainda vou mostrar aqui agora que o resto da Lucilene ainda foi entregue na olharia, ela morta. E o celular do Vanderlei, vocês querem acreditar ou não, mas isso que eu estou falando, estou falando a verdade E a verdade tem que ser dita, é essa a verdade. O celularzinho que a dona Márcia diz que foi entregar não sei quanto tempo depois para as autoridades, entendeu? É justamente o celular que o Vanderlei deu para Lucilene. E foi justamente este celular que entregou quem esteve com Lucilene e aonde Lucilene estava. Vocês estão entendendo? Os lacinhos que armaram tudo, foi vocês mesmas que caíram. Aí, aqui agora, vocês vejam, depois de elas mostrar, o Vanderlei saiu dia 11, não é? Aí aparece depois, num dia, como é que se diz, depois dele sair, aparece saco na Maria Estela, não é? Aparece, é, gritos, não é? Aparece, é, o que é mais? Aparece, é, só terror, entendeu? Incriminação, a família incriminando o Vanderlei, dizendo que ele matou a mulher dia 24 e que elas tem como provar que está gravado e eu realmente ainda estou para dizer que estes gritos de Lucilene, elas ainda gravaram com o celular do Vanderlei e entregaram para as autoridades. Aí foi que elas, mais uma vez, caíram do cavalo, sabe por quê? Porque elas não esperavam que as autoridades iam saber e já sabiam que o Vanderlei tinha comprado um celular num valor de 2.500 reais e tinha dado para a Lucilene. Vocês estão entendendo? Vocês já viram aqui alguma vez, é, alguma coisa de pesquisa de celular? Sim, era o Vanderlei e a Lucilene que estavam pesquisando preços de celular novo para dar um para a Lucilene como ele fez porque o dela estava quebrado. Vocês estão entendendo? Aí foi quando essas senhoras aqui caíram do cavalo porque as autoridades já estavam com tudo na mão e aqui agora, né? Aí continuando, quando é após o dia 18, 19, que elas entregam isso aqui de fevereiro, né? Que as autoridades vão fazer a perícia com o cão farejador no mês de fevereiro, no dia 14 de fevereiro, não é? Quando é no dia 20 de 2020, é, após as autoridades ter falado que ali não existia nada, o que é que as Beleza faz, hã? Elas voltam na olharia, vocês estão entendendo, para ir justamente procurar o que elas viram lá dentro daquele barro que a dona Márcia dá uma tapa na cara dela, você está entendendo? Elas encontram isso aqui que está aí dentro deste mato, desta mata o que elas foram buscar na olharia dentro do barro já não está mais lá elas e o pesqueiro, depois que ele chegou, elas pegam, vão para o barro, você está entendendo? Elas sabem que é aquilo ali que tem dentro daquele barro aqui da olharia onde elas vão, elas sabem que, elas pensam que esse objeto ainda está lá mas não está mais lá, alguém pegou esse objeto, levou ele, tirou ele de dentro do barro e levou ele para dentro da mata, aonde elas depois de sair de perto do barro elas voltam novamente para dentro da olharia e elas encontram sim e ainda mais, nessa gravação a TV Record não pode acompanhar elas porque na cidade de São Paulo estava caindo um toró, uma chuva imensa estava caindo na cidade de São Paulo, mas elas vão novamente na olharia atrás do que elas viram lá dentro do barro e as autoridades não viram o que eu ainda tomei, não quero é como é que se diz, mas a minha insinuação é que eu acho até que foi botada ali dentro de propósito vocês entenderam ali dentro daquele barro de propósito aí aqui agora vocês vejam, elas vão, elas sozinhas e encontram aí aqui agora vocês também vão ver no final porque que elas voltaram para a olharia hein, mesmo as autoridades dizendo que ali não tinha nada e elas são muito, elas são muito cara de pau, viu porque as autoridades ainda falaram que este lugar ia ficar exonerado para que fosse feitos buscas mais adiantes porque aí neste momento não tinha sido encontrado nada então, tá vendo aqui, olha e a data é esta aqui, tá vendo então, faça as contas o homem sai dia 11 de janeiro do hotel não tem grito, não tem confusão, não tem nada depois o homem entrega a chave, eles fazem tudo aí depois aparece grito, aparece gravação, aparece cimento aparece cal, aparece família cicatrizada aparece tudo, aparece elas nos lugares suspeitos procurando o que elas não deveriam de procurar entendeu? aí o que é que aparece? o principal que aparece aparece, aparece a própria família é, mostrando é, sacos na Maria Estela aparece a própria família mostrando é, 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 barro com objetos dentro do barro sendo submetidas entendeu? aparece a família indo procurar coisas ó, sozinha sem as autoridades vocês estão entendendo aparece elas fazendo tudo estão vendo aqui, olha estão vendo? eu não estou aqui para mentir não tenho porquê mentir e nem tampouco tenho porquê levanta falso a família eu quero sim que tudo isso seja revisado para que eu possa saber quem de verdade deu fim a Lucilene agora vamos ver a última vez que essas senhoras aqui família da Lucilene voltaram nesta olharia para entregar a última vez os restos mortais de Lucilene continua continua Tchau, tchau.